Olá, é muito comum a gente ouvir as pessoas utilizarem o termo narcisismo para muitas situações e muitos comportamentos diferentes. Alguns autores buscam trazer reflexões sobre isso, não só do ponto de vista individual, mas levando isso para a coletividade, para a sociedade, para o nosso comportamento como sociedade. E o tema continua sendo muito popular, o termo continua sendo muito utilizado e eu acho interessante que a gente possa fazer amplificações e ampliações a partir da teoria Jungiana desse tema. Eu trago um pouco isso nesse pequeno artigo e espero que a leitura seja bacana.